Música Oi pessoal, estamos aqui no momento de muita alegria na região das vilas para anunciar o lançamento da nossa pré-campanha A vereadora em São José de Ribamar, contamos com a presença de amigos, familiares e apoiadores Música Conte conosco, conte conosco e não vai dar certo, Raquel, certo? Não vai dar certo Música E Raquel, que satisfação, planta a honra, tê-la como pré-candidata, a vereadora em São José de Ribamar, no nosso mundo Música Para Raquel Mourinho Isso aqui é um sono, tá? E esse sonho está só começando E eu quero que vocês sonhem comigo E espero encontrar todos aqui no dia da minha vitória Música 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 Música